MÚSICA Problemas do Marinho e do Caio Jorge não serem graves. Vem o Santos, vem de novo com o Maxo Cruz. GOOOOOOOL! Pênalti, olha a bola pra trás. A jogada com o Marinho. GOOOOOOOL! A direita, olha a arrancada do Madison. Transcrição do Madison era legal. Ele bata pra trás. Enquanto o Marinho atrás do Igor Rabelo. Passa com o 80. E a bola do fundo da lei. Chega. Sabe de que é que o Marinho é o Marinho. Olha os arancelos, olha. Tá de longe. Ergueu. Boa, a bola pra Maxo de cabeça! Marinho atrás do Marinho. Sao! Goal! Goal! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.